Fala aí pessoal, vocês estão bão? Por cá o comedor de queijo master Mineirinho DMG Diesel Galera, 16 minutos ficou pronto, tá? Vou explicar para vocês o que nós fizemos E também já vou dar uma satisfação para vocês, vocês queriam ver aquela adaptação e infelizmente ela não rolou Mas eu vou explicar de uma forma que vocês vão ter ciência e consegue fazer Quem quiser trazer para mim fazer, pode trazer o que eu faço, que dá certo e vou mostrar para vocês o porquê que não rolou e tudo certinho Pessoal, nós trocamos lá o compreensor, arrumamos o compreensor, já instalamos, está no lugar, está bacana, está filé Resolvido o problema do compreensor, está fazendo o ar, já limpamos o radiador Fizemos todos os requisitos que era necessário para fazer em uma situação dessa Lembrando que o dono do caminhão não autorizou a gente avançar um pouco mais na manutenção Porque eu não sei por que ele não autorizou, tá? Lembrando que é o seguinte, quem dá o diagnóstico sou eu, mas quem tem o dinheiro é o cliente Infelizmente é assim que funciona e eu não tenho condição de fazer de graça para os outros, né? Até porque eu trabalho, porque eu preciso comer Não é só porque eu amo, mas eu preciso comer, as crianças precisam comer e tudo isso Todo mundo é assim Da mesma forma que ele também puxa lá sua areia, seu barro O que ele puxa é dependendo disso, dependente disso, tá? Então vocês tem que entender isso aí, a gente vai até onde o cliente permite, tá? Estou deixando bem frisado Pessoal, veja bem, ó Eu mostrei para vocês no último vídeo a distância que está o peito de aço do kart Por causa do coxinho, ó Substituímos ele, tá apertado, tá no lugar, tá ok Galera, seguinte O que nós tivemos que fazer? Nós não achamos essa mangueira nova para substituir aqui no sinop, tá? Foi pedido fora Tá pronto, tem uns três dias Não sei se a mangueira chegou O cara não veio buscar, tem uns três dias Tem uma semana, ele ficou pronto sábado passado Então tem uma semana que ele está pronto Eu não sei porque o cara não veio buscar Tá? Mas está aí, ó A mangueira Aí pediu o Tiago para amarrar ela aqui para evitar dela sair E ele está ciente disso Lembrando que ele está ciente disso Muito importante isso aí, tá? Ele tem que ter ciência do que você está fazendo Você não pode tomar uma decisão sem o cliente estar ciente Porque senão essa decisão que você tomar Se revorta contra você, tá? E isso aí, quem é dono de oficina Quem trabalha nesse ramo Sabe do que eu estou falando Beleza? Encaixamos a tampa no seu devido lugar Ele fez os pedidos das peças Tudo na internet Porque Vou explicar para vocês Eu preciso daquele suporte Do filtro de ar do Ford Carb Dá certo aqui E o cano do escapamento ali De quatro polegadas Mais ou menos Dessa grossura Dá certo aqui também Então você vai usar somente Duas mangueiras Uma nessa ponta Que é assim Que faz uma espécie de um S Descendo E Outra Aqui na turbina Somente isso é tranquilo A adaptação Não descaracteriza o veículo Deixa o veículo até com mais fácil manutenção Porque você ganha esse espaço Para dar uma manutenção Sabemos que o 1620 É muito ruim de espaço Por causa da cabine E do projeto do design Lá da cabine Que o projetista Optou por fazer Bicudo Então dessa forma É mais difícil Dar manutenção E lembrando Se passar lá para trás A própria cabine Do caminhão Vai fazer uma proteção Contra poeira Contra essas coisas Todas Tá Então E outra coisa Que você vai ter que fazer É uma entrada Dessa aqui Que você pode soldar Um cano de ferro No meio do cano Juntamente E soldar Para poder O compressor de ar Pegar um ar puro Tá Tem aqueles filtros de ar Que você coloca na cabeça Do compressor Não recomendo O ideal seria esse aqui Mas está substituído Lembrando Ó Está bem encaixado Está Bem encaixadinho Bem travado Certo Bem travado Todas as As presilhas Bem travadas Tudo certinho Do jeito que tem que ser Tá Do jeito Normal que tem que ser A questão é que Infelizmente Ele não autorizou A fazer a manutenção Mas se vocês quiserem Começar com um caminhão Desse modelo Aqui Um 1620 Truque E tal Eletrônico Ou de bomba É um excelente caminhão Não tem o que eu reaprovar Todas as máquinas Contém Defeitos E também Contém acertos O que você tem que fazer É ver o que você quer O que você necessita Para o seu serviço Determinado veículo Vai te atender melhor Em determinado serviço E determinado veículo Vai te atender Melhor em outro serviço Então você tem que se adaptar Ao seu trabalho Simples assim Beleza? Deus abençoe vocês Até a próxima Se inscreve no canal aí E assim que as peças Do Estralis Chegar lá Do Estralis não Do ZF Astrônico Do Iveco A gente mede o cacete E olha quem veio Um EDC Bicudo Esses caminhão me ama Eu também amo eles Até mais Tchau